Aqui, ó! Ei, pra onde a bola foi? Pra onde a bola foi? Vai, vem! Ajusta a bola! Pega! Vamos, vamos! Volte! Eita mais, Luiz, é cartão! Pega! Bora lá, pra cima! Vamos, 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 vamos! O cara nunca pensou na vida dele que ele ia ter um gol gravado. O cara, o cara, o cara, o cara. O cara, o cara, o cara. 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 O cara, o cara.